Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Tá no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, o meu momento delícia de cada dia, que é o momento, o tempo de estar com você, refletindo sobre temas relevantes pro nosso dia a dia. Obrigadíssima pela sua companhia, pela sua interação conosco, pelas nossas redes sociais e por estar podendo compartilhar o quanto a gente, o que a gente faz aqui, abençoa a sua vida, onde você estiver. Essa é a nossa missão, abençoar você. E é muito bom, muito importante pra gente saber que a gente tá efetivamente alcançando o nosso objetivo. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham. E o nosso agradecimento a você, querido Semeador de Boas Novas, que nos ajuda a estar no ar aí, 24 horas por dia, abençoando vidas. A sua oração e a sua contribuição contínua, fazem com que nós nos sintamos estimulados. E sintamos fortalecidos pra estar aqui, levando as boas novas de Cristo a todas as pessoas, né? Apresentando o amor de Jesus a todas as pessoas, mesmo quando a gente fala sobre os temas mais adversos. A gente fala de saúde, a gente tá falando do amor de Jesus. Também pra você, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele mantenha a sua boa mão sobre a tua vida, querido Semeador. Mantendo essa chama acesa pra semear no reino de Deus, onde for necessário. Mais uma vez a todos vocês, obrigada pela companhia no programa de hoje. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema que já falamos sobre ele aqui, mas que é da maior relevância a gente voltar a ele. Você sabia que aqui no Brasil, e esse dado ele é do Ministério da Saúde, a cada ano surgem mais de 70 mil novos casos de tuberculose? É impressionante, né? Um número que chama a atenção e que merece a nossa atenção. Esse assunto é tão crítico que ele já se tornou, vem sendo tratado como um problema de saúde pública. Isso significa que ele requer atenção, requer atitudes preventivas, inclusive, de toda a comunidade. Isso é, de todos nós. O assunto, como eu já disse, ele é tão importante que a gente volta a falar sobre a tuberculose no Cabeça pra Cima de Hoje. Começamos com o nosso informativo. O Brasil é responsável por um terço dos casos de tuberculose nas Américas. Em 2015, a tuberculose superou a AIDS, como a doença infecciosa com mais vítimas mortais. E não parece que perderá esse posto em médio prazo. Ainda que pouco a pouco as mortes estejam baixando, não caem num ritmo suficiente para acabar com a epidemia. Um objetivo que a comunidade internacional adotou para 2030. O Relatório Mundial de 2017 sobre a tuberculose mostra que quase 1 milhão e 700 mil pessoas perderam a vida em 2016, por culpa dessa antiga doença, e 374 mil delas também tinham AIDS. Desde o ano 2000, a incidência da doença diminuiu 37%, o que permitiu salvar 53 milhões de vidas. A taxa de mortalidade está caindo 3% ao ano. A incidência é 2%. Esses números precisam aumentar até 4%, 5% e 10% respectivamente, para cumprir com um calendário que marca a estratégia de eliminação, que tem como objetivo final reduzirem 90% as mortes e 80% a incidência até 2030, em relação a 2015. Isso aí, né? São números que merecem a nossa atenção, né? Não, gente, olha só. O Brasil é responsável por um terço dos casos de tuberculose em toda a América, né? Em todas as Américas. Isso é complicado, né? A gente precisa enfrentar de forma significativa essa história. Os casos de tuberculose, eles já superam os casos de AIDS. Então, é um assunto que merece de verdade a nossa atenção. Uma doença tão antiga, mas que ainda é tão presente nos nossos dias. Por isso que a gente tem que falar sobre esse assunto, viu? E para falar sobre ele, a gente quer ter aqui os melhores. Por isso, contamos com a presença hoje do doutor Alexandre Milagres, ele que é pneumologista da Fundação Ataúfo de Paiva, sempre preocupado com o tema, vindo aqui para nos alertar, para a gente falar sobre esse assunto, né, doutor Alexandre? Isso aí, é um tema realmente importantíssimo em termos de saúde pública. Bacana, obrigado pelo convite mais uma vez. Isso aí, temos que falar sobre ele. Os dados aí apresentados, eles nos empurram, nos obrigam a falar cada vez mais sobre esse assunto, não é mesmo? Contamos também aqui no estúdio hoje com a participação da Ana Lourdes, da Costa Rocha. Ana, que é enfermeira sanitarista e também mestre em epidemiologia da tuberculose. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite para a gente. É muito importante estar aqui, né, nesse momento, porque a gente precisa muito falar sobre tuberculose. Tuberculose tem que ser falada, divulgada, porque as pessoas saibam que ainda é um grande problema de saúde pública no nosso país, no nosso estado, no nosso município, na nossa cidade e na nossa comunidade também. Aham, aham. E essa dimensão da gente entender que é presente na nossa comunidade, quer dizer, está aqui pertinho da gente, isso é fundamental, né, porque a gente tende a achar que está aí. Não, está, muitos casos mais estão aí, não estão perto da gente. E aí as pessoas vão se descuidando e de repente se dão conta de que é uma coisa aqui muito presente. Cerca de 70 mil novos casos a cada ano, doutor Alexandre. É, e esse quantitativo tem se mantido estável. Quando a gente pega, assim, os gráficos de 10, 15, 20 anos atrás, até mais, o número não mudou, não mudou tanto. A tuberculose é realmente uma doença antiga, mas que ela não é passada, é uma doença presente, ela está aí. E ela tem algumas características que fazem o seu controle difícil. Uma das características principais é que a bactéria que provoca a doença, ela pode ficar quietinha na gente, dentro da gente. Talvez, por exemplo, se você se infectar com a bactéria com um ano de idade e você viver 80 anos, não sofrer nenhum dano que afete a sua imunidade, você pode morrer aos 80 anos e a bactéria que estava ali dentro de você vai morrer depois de você. Porque ela é dependente de oxigênio, quando a gente morre, para de entrar oxigênio, aí que ela morre. Não são todos os micro-organismos que têm esse poder de ficar quieto dentro da gente, esperando a oportunidade. Mas a tuberculose faz isso, né? Faz isso. Um terço da população do planeta, nós temos um planeta hoje com mais de 7 bilhões de pessoas, um terço da população, ela tem a bactéria dentro de si. Por isso que a gente tem uma certa dificuldade. Agora a gente está começando a usar esse verbo, erradicar a tuberculose. Mas normalmente a gente se referia ao controle da tuberculose, porque a partir do momento que você tem mais de 2 bilhões de pessoas com uma bactéria dentro de si, que pode a qualquer momento da vida do indivíduo ela se transformar em doença e não mais só em infecção, é difícil você imaginar que você vai controlar com facilidade esse quantitativo. E é importante a gente agora ressaltar que está acontecendo, em cima disso que o Alexandre falou, os idosos. A nossa população está envelhecendo, né? E como nossos idosos, jovens, pegaram uma época de grandes epidemias da tuberculose mesmo, lá nos anos 50, então por ele já estar trazendo a bactéria, ele vai envelhecendo, vai perdendo um pouco a imunidade e ele vai adoecendo. Então hoje aumentou a faixa etária da tuberculose. A gente falava que só tinha tuberculose o jovem, produtivo. Hoje em dia não, hoje a faixa etária já aumentou. Então tem muito idoso dentro de casa, não, mas ele não teve contato com ninguém. Sim, mas ele teve contato lá atrás, na sua juventude, e aí depois ele pode vir apresentar doença. E não é alerta, porque a gente sempre acha que só foi aquele que teve contato, que estava em lugar aglomerado, e não. Hoje em dia a gente tem identificado muito, tem alertado nossos profissionais de saúde, eu trabalho com profissionais de saúde, que a gente tem que dar uma conta dos nossos idosos. Os nossos idosos estão aí apresentando diabetes, com doenças que o mundo deprime, e aí eles apresentam a doença, mas uma tosse que já está lá um tempão, e aí quando vê, é o idoso que está adoecendo também de tuberculose. Pelo que vocês estão colocando, é um vírus? É uma bactéria. É uma bactéria. Ela é uma bactéria oportunista, né? Porque ela está lá, fica quietinha e tal, e de repente ela vê uma oportunidade de se insurgir, e aí ela vem e pode levar, inclusive, à morte, né? Muitos casos, efetivamente, de morte de pessoas por conta... O seu informativo, inclusive, mencionou um número que é um número estarrecedor de um milhão e um milhão, mais ou menos, e 700 mil mortes todos os anos, né? Pois é. Sendo que desses, quase 400 mil mortes são pessoas que convivem, ou que vivem com HIV. Ou seja, traduz um pouco o que a gente acabou de dizer, né? O HIV é um vírus cujo nome, que é o vírus da imunodeficiência humana. Então, não à toa, existe essa relação entre tuberculose e AIDS. Porque você já tem uma doença que diminui a sua competência imunológica, e você tem uma bactéria que gosta de indivíduos com a imunologia baixa. Mas a gente não tem só, e por isso que a tuberculose é um gravíssimo problema de saúde pública, a gente não tem só o HIV como fonte de baixa de imunidade. Até o estresse pode baixar a nossa imunidade. O álcool ingerido em excesso pode baixar a imunidade. O diabetes, que a Ana Lourdes mencionou, é uma doença que, quando não bem controlada, baixa a imunidade. E aí, quando você começa a fazer uma correlação com outros fatores de risco, por exemplo, nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade. Então, a obesidade, teoricamente, você pega uma pessoa muito nutrida, né? Tão muito nutrida que ficou obesa. Normalmente, a gente pensava na tuberculose como aquele indivíduo magro, esquálido. Mas a obesidade é um fenômeno inflamatório que propicia o diabetes, e o diabetes propicia a baixa da imunidade que leva à tuberculose. Então, nós estamos vivendo um problema grave, tentando controlar, que é a tuberculose, mas, ao mesmo tempo, a gente tem os hábitos de vida das pessoas também não muito controlados. Então, você tem uma sociedade ficando obesa, em alguns países mais do que outros. Estados Unidos é o grande exemplo da obesidade, né? Com a ingestão de alimentos ultraprocessados. Então, o que tem a ver você comer biscoito recheado de chocolate, cheio de açúcar, com a tuberculose? Tem a ver. Incrível. E aí, se tratando do primeiro ponto que a gente colocou, a questão do óbito por tuberculose, né? Não era para morrer de tuberculose, porque nós temos tratamento. É gratuito, oferecido em todas as unidades de saúde. Mas a gente, a tuberculose, a questão não é só alimentação, é uma questão social também. E o Rio de Janeiro, a gente vê nossos aglomerados, nossa população vivendo em situação de rua. Então, a gente está vivendo. O Rio de Janeiro, ele tem o dobro da média nacional de óbitos, casos de óbitos. A nossa questão dos determinantes sociais estão, assim, crucial para a questão da tuberculose no Rio. Nosso aglomerado, nossos locais. Na Rocinha, por exemplo, tem 300 por 100 mil habitantes casos de tuberculose. São indicadores da África. Então, nós temos algumas Áfricas no Rio de Janeiro. África pobre. África pobre, claro. Nós temos aqui próximo, a gente tem Cidade de Deus, a gente tem Rio das Pedras, lugares com incidência altíssima. Onde tem a questão da questão social grave. E a gente tem tido óbitos por tuberculose. Sim, como a gente fala, mortes evitáveis. De pessoas que morreram e podiam ter sido tratadas. Mas a questão social foi além da questão médica, da questão da medicação, do acesso ao serviço de saúde. Então, são coisas que a gente precisa tomar. A tuberculose não se trata sozinha. A questão social é paralelo à questão da tuberculose. O que você qualifica, quando você diz a questão social, o que você qualifica? Porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, na verdade, se tem o tratamento disponibilizado. Se tem a medicação disponibilizada. Então, vamos dizer assim, não é uma questão de falta de recurso. Isso está na possibilidade de atendimento, é no sistema de saúde. Isso ainda tem muito a ver com a questão do preconceito, por exemplo, das pessoas de admitirem que tem a tuberculose. Ainda se esconde muito essa história. Como é que isso funciona? Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou dar essa paradinha. E a gente volta falando um pouco dessa questão, tá bom? Vamos lá. Hoje aqui conversando com você sobre tuberculose. Só para provocar você e aguçar sua curiosidade, o negócio ficou aqui na minha cabeça rodando o tempo todo, né? Quero compartilhar com você. O que que o biscoito, o que que o biscoito recheado tem a ver com a tuberculose? É forte, não é não? O que que o biscoito recheado... Recheado tem a ver com a tuberculose, tudo a ver, né? Tudo a ver. Má alimentação provocando aí inflamação dos órgãos viscerais, etc. A inflamação te deixa com baixa imunidade e aí aquele viruzinho que está ali só esperando uma oportunidade do teu organismo vai neco, né? E pronto. Daqui a pouco você está com uma tuberculose e começa a não tratar adequadamente essa questão toda. E antes de eu voltar, né? Também está inserido nisso, né? Aquilo que o senhor falou, a gente pensa que, ah, não, tuberculose é só o cara que está... É o magrinho, o esquelético, né? É o pobre que está passando fome. É uma doença de pobre, doutor? Não, não. Mas o estigma, a tuberculose é cheia de estigma e de preconceito. E um deles é que é uma doença de pobre. Então, é uma doença que as pessoas têm uma... Tem duas associações importantes da tuberculose, que é a doença de pobre e uma doença que mata. Essas duas coisas combinadas fazem com que, muitas vezes, o indivíduo que está com a doença, primeiro, ao receber o diagnóstico, ele fica muito mexido. E, segundo, que ele tem uma certa tendência a não querer que ninguém saiba que ele tem aquela doença. Então, ele diz que tem uma pneumonia, ele diz que, enfim, ele tem dificuldade de assumir. E isso atrapalha, inclusive, o tratamento, o desfecho favorável do tratamento. Porque, muitas vezes, o indivíduo para de tratar quando ele melhora, que é um tratamento longo, seis meses no mínimo. E ele para de tratar porque, às vezes, ele acha que, parando de tratar, ele se livrou do problema. Ele não está sentindo mais nada, para de tomar os remédios e volta à vida normal, ficou fora do ambiente dele por um mês, um mês e meio, e não diz nada para ninguém. Foi muito importante o verbo que ela usou no início, que a gente tem que falar sobre a tuberculose. A tuberculose não é doença de pobre, não é doença que mate, a não ser, até uma gripe pode matar a gente. Sem dúvida. Uma diarreia, quantas pessoas que morrem por causa de uma infecção intestinal. Qualquer doença tem, eventualmente, um potencial de ficar mais grave. Mas a tuberculose, hoje, é uma doença controlada. A tuberculose tem dois prêmios Nobel na história. O primeiro prêmio Nobel, dado a um alemão, foi o alemão que descobriu que era uma bactéria. Não sabia o que era aquilo, as pessoas morriam. E aí acabou que, em 1882, século XIX ainda, ele descobriu que é uma bactéria. Mas não adiantou muito a descoberta dele a curto prazo, porque você sabia o que causava, mas não sabia como exterminar aquele micro-organismo. Então, as pessoas iam, inicialmente, para a praia, que era o sol que poderia ajudar. Depois foi para lugares muito frios, depois chegou-se à conclusão que as serras seriam melhores. Um melhor ambiente, pior para a bactéria. Então, as pessoas começaram a viver em sanatórios, nas serras. E um dos grandes livros, um romance da Dilma Silveira de Queiroz, é Floradas na Serra, cujo filme, a Cacilda Becker, era a paciente que estava lá nesse sanatório, que a gente sabe que foi em Campos de Jordão. Mas, em 1952, veio o segundo Prêmio Nobel da Tuberculose, Prêmio Nobel de Medicina. Foi para um ucraniano, naturalizado americano, Selman Wachsman, que ele descobriu o primeiro remédio para tratar a tuberculose, que foi no final da década de 40, do século XX. Ou seja, a gente ficou mais ou menos uns 70 anos sabendo o que causava, mas não tinha como combater. E, de lá para cá, nós já temos medicações bastante eficazes. Então, a gente considera, por exemplo, que o Brasil, que tem 4.500 mortes por ano, todos os anos, e é uma média também que se mantém, a gente considera inadmissível, né, Ana Lúcia? Porque como é que você pode aceitar que pessoas morram hoje por uma bactéria que tem tratamento, que o tratamento é fornecido, não digo gratuitamente, porque as pessoas pagam imposto, mas ela não tem custo imediato. E aí, é o que a gente comenta, né, um dos motivos, né, que a gente ainda tem a questão do estigma, e aí a pessoa que tem vergonha ou ela começa a tratar ou ela interrompe. Isso é o grande vilão. A interrupção do tratamento da tuberculose, né, porque aí a pessoa abandona, e aí daqui a pouco ela está doente de novo, e o que que acontece? A gente não quebra a cadeia de transmissão. Enquanto a pessoa continua transmitindo, ela está não só com a tuberculose, como para cada pessoa com tuberculose, ela pode transmitir para até 15 pessoas, que vão ficar com o bacilo guardado ou desenvolver logo a doença. Então, dependendo do ambiente que ela vive e da forma em que a gente, que também o sistema de saúde vai fazer a vigilância da doença, a gente precisa quebrar essa cadeia de transmissão. Enquanto uma pessoa que tem tuberculose e não se trata corretamente e vai até o final, ela continua sendo mais uma pessoa que vai transmitir a doença, ela vai mais 15. Então, ele é um multiplicador de doença. Se ele se trata, ele cura, e a gente sempre comenta, fala com as equipes, se você cura, você está quebrando a cadeia de transmissão. Cada um que é curado, ele está ajudando a combater a tuberculose. Cada um que não se trata, ele está ajudando a manter a tuberculose. Aí que a gente, com esses números, no Rio de Janeiro a gente tem uma média de 7 mil casos ano, com um número de casos novos por ano, a gente tem uma média maior do que a média nacional, como eu já comentei. E aqui na nossa área, próximo onde a gente mora, também é uma área que também tem bastante casos e bastante óbitos por tuberculose, por interrupção de tratamento, ou dificuldade, ou chegar muito, que a gente estava comentando lá fora, a gente está chegando muito tarde para se tratar. Então, o sujeito não quer admitir que ele tem tuberculose, ele está banalizando o seu sintoma, ele está priorizando o trabalho, quando ele chega, ele já chega gravíssimo, vai para uma emergência e não dá tempo de fazer a medicação suficiente para ele curar e tentar diminuir o sofrimento. E aí vai a óbito, né? E vai a óbito, só que enquanto ele não morre, ele está transmitindo essa doença. Dentro de casa, em todos os lugares onde ele está passando. É verdade que essa questão, quando uma pessoa começa um tratamento e ela interrompe, essa bactéria, ela fica mais forte? A gente normalmente diz isso, que ela fica mais forte. Na verdade, ela sofre uma mutação. Então, a bactéria, ela é sensível aos remédios, em quase 100% dos casos. E aí, quando você para de tomar o remédio, vamos dizer, você tomou dois meses o tratamento, que era para ter, sei lá, seis meses. E aí, a bactéria, vão morrer ali bilhões de bactérias durante esses dois meses, mas algumas bactérias, alguns milhares de bactérias não vão morrer. E aí, quando você para de dar o remédio, a pessoa para de ingerir o remédio, ela sofre uma transformação em que ela passa a ser resistente àqueles antibióticos. Então, você para de tomar o remédio, você some, depois volta, você vai piorar novamente, o paciente volta e é reiniciado o tratamento mediante alguns critérios, tem um protocolo, qual remédio que você vai usar na volta. Mas, alguns exames demoram, um a dois meses, até você saber se aquela bactéria ficou não resistente aos antibióticos. E aí, você tem que lançar a mão de um segundo esquema. Mas, com isso, você já perdeu muito tempo. Porque, quando ele volta a tratar, ele, muitas vezes, já está com a bactéria resistente. E a resistência bacteriana, que a gente chama, é uma das maiores preocupações da Organização Mundial de Saúde. A tuberculose é chamada de multidroga resistente, porque ela pode ser resistente. O tratamento normal são quatro drogas. Mas aí, você pode ficar resistente a uma ou as quatro. E aí, você é chamado, a doença não é o paciente. A doença é chamada de tuberculose multiresistente. No mundo, hoje, nós temos 500 mil pessoas por ano portando, passando a portar bactérias multiresistentes. Isso é mais caro. O tratamento, que ao invés de ser seis meses, passa a ser, às vezes, de dois anos. Um tratamento que não tinha injeção. Só complica. Só complica. E o que eu me bato, assim, que eu me esforço, é para que a gente comunique isso aos pacientes. Existe muito material sobre tuberculose disponível, até nos postos de saúde, dizendo que tosse por mais de três semanas pode ser tuberculose, que a tuberculose dá uma febre baixa no período da tarde, que a tuberculose faz você perder peso, que faz você perder apetite e faz você suar à noite. Esses são os cinco principais sintomas da tuberculose. Tosse, febre, suor, perda de peso e perda de apetite. Mas existe muito pouco material disponível para que as pessoas que começaram a tratar, material de comunicação, eu digo. Por isso que é importantíssimo o programa, o seu programa aqui. Eu nunca me furto a vir aqui, porque eu acho que é importante, eu acho que o papel nosso é falar sobre isso e alertar. Existe muito pouco material dizendo assim, não pare de tomar o remédio, que se você parar, pode acontecer isso, isso, isso ou isso. Quer dizer, a gente peca também por achar que as pessoas já estão informadas, quando não estão. Porque muitas vezes as equipes de saúde lá que atendem o paciente nessa fase inicial, também não dão ênfase ao risco que existe da pessoa abandonar o tratamento. E a gente sabe que uma média, em média no Brasil, entre 10% e 14% das pessoas abandonam o tratamento. Nossa, é muita gente, é muito alta. E aí, Alexandre, pegando o gancho que você falou, que aí vai apavorar mais ainda, a gente tem, com esse indicador de abandono, a gente vai ter uma multirresistência aumentando. E o que antigamente tem, a gente fala que tem a multirresistência adquirida, é multirresistência primária, que é quando a pessoa já recebe esse bacilo multirresistente de alguém que abandonou, e aí ele transmite, e a gente está aumentando, Alexandre. A gente está aumentando o número de pacientes multidrogas resistentes primariamente, ou seja, ele recebeu esse bacilo já resistente. Há pouco tempo atrás, eram 4% os casos de resistência primária. Está aumentando, está mais de 50%. 96% eram casos que as pessoas abandonavam o tratamento. Agora, isso já em alguns estudos, se fala até em 30%. Está mais. Mais já, não é? Pois é, e crítico mesmo, quer dizer, porque a pessoa abandonou o tratamento, ele se tornou resistente, e aí quando ele transmite, ele já transmite essa... Bactéria resistente. Bactéria resistente, né? E aí, caramba, o problema já fica maior, com certeza. O tratamento mais longo, requerendo uma identificação mais diversificada, e essa questão toda. E olha só, uma pessoa que ela tem essa bactéria, mas nem sabe que tem, né? Porque foi contaminada, essa coisa toda, nem sabe que tem. É possível se identificar, tem vacina ou exame? Como é que faz? É possível identificar que, por exemplo, eu sou portadora dessa bactéria, embora ela esteja lá calminha, que é para se ter um cuidado maior, preventivo, de talvez evitar, né? Um cuidado maior mesmo, de preventivo. Como eu te disse... De não dar brecha. Um terço da população do mundo tem a bactéria. Isso não significa que as pessoas precisem tratar. Só vai tratar pessoas que estejam em situações muito específicas. O resto não. Você vai ficar acompanhando e, provavelmente, você vai morrer com aquela bactéria, sem ela virar doença. Agora, se você, por exemplo, é portador do vírus HIV e você não tem nenhuma manifestação da tuberculose, mas é obrigatório, é mandatório você fazer um teste na pele para detectar se você tem a bactéria no seu corpo. O pessoal que tem AIDS tem uma grande incidência de morte por tuberculose, exatamente por essa... A causa de morte do paciente com HIV é a tuberculose. E o risco de adoecimento de uma pessoa com HIV, o risco de adoecer de tuberculose é 28 vezes maior, é comparável ao sistema prisional. A chance de um indivíduo que está dentro do sistema prisional adoecer de tuberculose e a chance de um paciente que esteja vivendo com HIV e adoecer de tuberculose é 28 vezes maior que o indivíduo imunocompetente. Só perde para o morador de rua, a pessoa que vive em situação de rua, que o índice já aumenta o risco de adoecimento em 56 vezes. Então, basta a gente ver a quantidade de pessoas vivendo em situação de rua, por exemplo, nas grandes capitais, que a gente vê o risco, o risco que a gente tem de perpetuar a tuberculose. Verdade, verdade. Porque a gente, só um minuto, em relação a gente falar de prevenção da tuberculose, a melhor forma que a gente tem hoje, a gente sempre tenta divulgar, é a identificação dos sintomas. E aí, se eu estou preocupada, se eu estou com tuberculose, não adianta eu fazer um teste, como o pessoal que tem HIV faz, porque possivelmente vai dar alguma coisa, mas eu não estou doente. E se eu estou em condições de saúde, como qualquer um tem que cuidar bem da sua saúde, eu não vou ter a doença assim, né? Eu preciso saber dos sintomas e aí, uma vez que eu tenha qualquer um desses sintomas, que se eu for a tosse há mais de três semanas, e aí eu tenho que estar alerta. Então, a gente sempre diz que prevenir tuberculose é saber dos sintomas, identificar e buscar o diagnóstico, tratar e curar. Porque se eu não curo, se eu não vou até o final do tratamento, não adiantou nada. Eu volto à minha cadeia de transmissão lá atrás, onde eu vou desenvolver a doença e continuar transmitindo para outras pessoas. Então, a melhor forma de prevenção é saber identificar e divulgar. A gente sempre está pedindo divulgação, falem, não banalizem a tosse, levem informação, qualquer um pode falar de tuberculose. A gente tem que dizer isso, deixar ela ser mais popular, para as pessoas poderem não ficarem com medo de ter tuberculose, porque a tuberculose está aí, Rio de Janeiro é o quarto, hoje a quarta capital com mais casos de tuberculose. Então, se um grande ponto, uma chave dessa história é identificar os sintomas, vamos repetir aí, quais são os sintomas da tuberculose? Quando a gente fala em tuberculose, a gente está falando de uma doença, mas a mais comum é a doença no pulmão. 90% dos casos de tuberculose são pulmonares. Então, o primeiro sintoma que mais a gente associa à tuberculose é a tosse, que é uma tosse que pode ter ou não secreção, pode vir ou não com sangue, ela pode ser uma tosse irritativa, pode ser uma tosse produtiva, mas é a tosse. E a gente, pelos estudos, acima de duas semanas, você já tem que começar a pensar em fazer um exame simples, que é um exame de escarro, para detectar se tem ou não a bactéria ali. Essa aquela tosse que não para, né? O tempo todo. Mas, normalmente, a gripe dura uma semana, se o indivíduo não tiver outro problema respiratório, uma semana, dez dias. Mas, nos panfletinhos, normalmente, está escrito tosse por mais de três semanas. O outro sintoma importante é a febre, que é uma febre com uma característica muito especial de ser uma febre baixa, de 37,5 a 38. E, quanto normalmente uma pneumonia, uma infecção urinária, é a febre de 40, 41, muitas vezes. Um terceiro, e mais à tarde, mais no período da tarde, que os estudos parecem que mostram que é o período que a bactéria se reproduz mais, é o período da tarde, por isso que a febre, nesse momento, é mais marcada. A perda de peso, ela é consequência de você perder o apetite, mas também a infecção faz você perder peso. E a outra característica é suar. A gente, no verão do Rio, a gente sua, mas o suor de quem está doente é diferente, é mais intenso e tem muito à noite. À noite, as pessoas molham a camisa, o lençol, de tanto que suor. Agora, como a tuberculose só não dá na unha e no cabelo. Você pode ter tuberculose em qualquer parte do corpo. E aí, os sintomas podem ser parecidos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, e aí a gente volta, fala um pouquinho desses outros casos, e volta a falar nos sintomas. Eu quero hoje terminar o programa e deixar todo mundo aqui na cabeça com essa coisa dos sintomas, para prestar atenção e sabendo que, ao menor sintoma, tem que procurar, efetivamente, orientação e cuidados médicos. Vamos para o intervalo. Hoje aqui, falando com você sobre tuberculose. Você acha que já sabe tudo, que esse assunto já rendeu, que a gente não precisa mais falar sobre ele? Se você está nos acompanhando, você já viu que isso aí não é verdade, não é? A gente precisa falar e falar. Se você já tem todas as informações e domina esse assunto, você deve compartilhar suas informações. Por quê? Porque a gente viu aqui que a falta de informação é muito grande, que as pessoas têm medo de falar sobre esse assunto, e que esses são fatores. Tem preconceito com relação à doença, né? Então, a gente está vendo que esse é um assunto que a gente precisa falar sobre ele. E você pode ajudar. Cada um de nós pode, efetivamente, ajudar, né? Os meus convidados trouxeram um videozinho interessante, bem informativo sobre a tuberculose, que a gente quer compartilhar com vocês. Rodo o VT. Na América Latina, 80% da população vive nos centros urbanos. O crescimento acelerado das cidades traz grandes desafios. A tuberculose é uma doença infecciosa que se transmite com mais facilidade neste ambiente. As pessoas em idade produtiva são as mais afetadas pela tuberculose. Além disso, alguns grupos são mais suscetíveis para contrair a doença. O controle da tuberculose é difícil, porque o tratamento tem duração de pelo menos seis meses. Muitas pessoas interrompem o tratamento antes do tempo determinado, e com isso sofrem recidivas. Existem outras barreiras para o controle da tuberculose. A boa notícia é que foi implementada a iniciativa de controle da tuberculose nas grandes cidades. Um compromisso dos governos, coordenado pelas autoridades de saúde, para combater a doença por meio de uma abordagem multissetorial. Com essa iniciativa, busca-se identificar casos de tuberculose e pessoas em risco e adaptar os cuidados da saúde conforme as suas necessidades. Os pacientes de TB recebem uma atenção integral, que inclui a melhoria dos hábitos alimentares, o acompanhamento ao tratamento e apoio psicológico. Busca-se que os pacientes sejam integrados em programas de proteção social. e promove a participação da comunidade e da sociedade para o controle da tuberculose. A iniciativa de controle da tuberculose em grandes cidades está em prática em várias partes da América Latina. O objetivo é expandir essa iniciativa para outras cidades. 24 de março, né? Dia mundial da tuberculose. Aí um dia para chamar a atenção da população, da volume de informação. A tuberculose no século XIX, para trás, ela era chamada de peste branca. E esse dia 24 de março, e matou metade da população da Europa, para trás. E esse dia 24 de março foi o dia que o pesquisador alemão, aquele que eu citei ganhou o primeiro prêmio Nobel de Medicina, ele juntou lá na Alemanha a academia, os cientistas, os pesquisadores da Universidade da Alemanha, para dizer para o mundo, via a ciência alemã, que ele tinha descoberto o que causava a tal da peste branca. Então, foi um... ele ganhou... isso foi em 1882. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1905. E morreu em 1910. Mas essa descoberta dele, do ponto de vista de saúde pública, é considerada uma das maiores descobertas científicas em relação à medicina. Porque a peste branca realmente era uma coisa complicada. Era uma peste. É. E era chamada, o curioso que era chamada de peste branca, porque as pessoas ficavam com o tempo, não tinha tratamento, as pessoas iam emagrecendo, ficando com anemia e ficando com a pele branca. De falta de sangue. Então, se você olhava uma pessoa assim, era coisa mesmo de uma pessoa anêmica, 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 por causa... e depois falecia, e aí faleceu da peste branca. Gente, eu acho assim que a gente precisa mesmo aqui... Agora, vamos falar um pouquinho de o que vocês percebem, né, como pontos mais críticos, assim, no enfrentamento dessa doença. O que precisa ser feito, precisa ser mais divulgado. Mas eu quero fechar uma questão aqui que ficou aberta, porque a gente já falou, a tuberculose pulmonar, que é a mais comum, talvez a mais crítica mesmo, né? E a que transmite. A que transmite. Essa que os sintomas são, você já viu aí, a tosse constante, a febre, que é aquela febre... Estado febril, né, que você fica, aquela febre baixinha, mas é febre. Porque quando você está com mais de 37, 37,5, isso já é febre. Suores noturnos, você perde o apetite e, consequentemente, começa a perder peso também. Isso não é normal, né? Você tem que buscar cuidados médicos. E agora, olha só, precisa ter mais de um sintoma para a gente já ficar em estado de alerta de que é a tuberculose? Ou só, por exemplo, a tosse? Tossil, a gente tem colocado muito para divulgação. Tossil, a gente tem que correr atrás para saber o que é. Na dúvida, vamos investigar se é a tuberculose. Porque a gente está no Rio de Janeiro, estou falando em relação ao Rio de Janeiro. A gente está no Rio de Janeiro, a gente pode ter tido esse contato em algum momento, eu posso estar estressado, eu posso estar fazendo um quadro de imunodepressão e eu posso estar desenvolvendo a tuberculose. Mas não é só no Rio de Janeiro, que é só a tosse, não. Aqui é mais crítico pelo volume, né? Exatamente, a gente não pode... Tossil, a gente tem que alertar. E eu gosto muito desse vídeo porque ele fala muito da contribuição da sociedade. Quando a gente falou do estigma, dentro das pessoas, quem tem tuberculose tem vergonha de dizer que está com tuberculose, porque ele começa a tratar, ele se esconde, ele sai do emprego e aí quando ele volta para o emprego ele não quer que ninguém saiba ou nem volta para o emprego. O empregador também fica preocupado porque ele se afasta um tempo para poder melhorar da sua situação clínica e depois quando ele volta ele acha que ainda está transmitindo. Então tudo isso vai levando à perpetuação dessa questão do estigma. Então a gente tem babás, então a gente não acha que a tuberculose está lá, a tuberculose pode estar na casa da gente. Nós fizemos vários diagnósticos de pessoas que trabalham em creches. Então aquelas crianças todas tiveram que ser examinadas e creches que trabalhavam em creches privadas. Então era um pânico, né? Então sempre gera um pânico. E por que isso? Porque as pessoas são desinformadas ou o que as pessoas têm ainda carregam esse estigma da questão da tuberculose. Coitada, ela teve tuberculose, vai se tratar, vai ficar boa. E as crianças precisam ser cuidadas. Então isso tudo tem que estar o tempo todo sendo falado. Se as pessoas começam a identificar e fazer e ajudar para o diagnóstico, a gente vai ter menos pessoas transmitindo. Então essa questão da divulgação é importantíssima. Existe uma vacina. E quem toma vacina fica livre? Eu sou contratado à Fundação Atauf de Paiva, que é justamente a única que produz a vacina, no Brasil, a vacina chama-se BCG, que é o nome de dois pesquisadores franceses, Bacilo de Calmet e Guerin. E essa vacina, ela tem uma proteção, ela deve ser feita ainda na maternidade, mas o que a gente sabe hoje é que ela vai até um certo limite. Com quatro anos de idade, ela já passa a não mais mostrar eficiência. No entanto, quem começou a usar a vacina fez um estudo sobre meningite tuberculosa em crianças e viu-se que as crianças que não recebiam a vacina BCG, ela tinha maior chance de fazer a meningite tuberculosa até quatro anos de idade. Hoje praticamente não acontece mais, porque a vacina já faz parte do calendário de imunização de todas as secretarias de saúde do Brasil. Mas é óbvio que se a gente, e a Fundação Atauf de Paiva, ela está envolvida nisso, tem vários núcleos no mundo que estão pesquisando para que a gente consiga desenvolver vacinas que sejam eficazes, inclusive, na fase adulta. Houve um momento que se revacinava, quando chegava 10, 12 anos, as crianças tomavam a nova dose de vacina. Mas isso que aquilo, do ponto de vista de saúde pública, não tinha resultado favorável. Então, ficou só a vacina mesmo na primeira infância. Doutor Alexandre, você estava falando que além da tuberculose pulmonar, tem a tuberculose de unha, outros tipos? Só não tem na unha e no cabelo. Uau! Ah, só na unha não tem. Você pode ter, uma mais comum é a tuberculose na pleura, que é contigo ao pulmão. Tem tuberculose de gânglios, que a gente faz algumas ínguas, que podem ser onde tiver gânglio. Você tem tuberculose de intestino, de cérebro, de osso, de pele. Você tem. E o tratamento é praticamente o mesmo. A não ser sistema nervoso central, que é meningite, o tratamento leva 3 a 6 meses mais do que as outras tuberculose, são 6 meses. Então, o objetivo, quer dizer, não vai ter a tosse se você tiver uma meningite, mas é bom que todo paciente de meningite seja investigado se aquela meningite não pode ser uma meningite por tuberculose. Uau! É, faz parte. Muito bem. Quanta informação importante, né? Realmente a gente tem que falar sobre esse assunto. Eu já vou para o meu último intervalo, gente. O último intervalo, mas a gente volta já já para fechar o tema aqui, tá bom? Vamos lá. Hoje aqui falando sobre tuberculose, você prestou atenção, acompanha a gente, você viu, né? A gente não ficou aqui falando necessariamente sobre como é o tratamento, etc, etc, porque isso são informações que você pode obter, de certa forma, com muito mais facilidade. O nosso foco hoje é chamar a sua atenção para a importância da informação, da prevenção e do tratamento dessa doença. Para a importância de cada um de nós, nesse contexto de troca de informações e de cuidados que precisam ser tomados, não é mesmo? Porque essa conscientização do alastramento e da importância da gente cuidar da doença, eu acho que isso hoje é o ponto mais crítico, não é? É, eu acho que a gente tem que ver a saúde pública hoje, quanto mais holisticamente melhor, né? Quanto mais a gente vê uma visão global. Então, por exemplo, o médico que trata o diabetes, eu acho que ele deveria conhecer mais tuberculose, porque o paciente dele de diabetes pode desenvolver tuberculose na cara dele e ele não perceber, levar tempo para perceber. A Organização Mundial de Saúde diz que 20% dos casos de tuberculose podem ser atribuídos ao fumo, ao tabagismo. Ou seja, nós temos 10 milhões de casos novos de tuberculose no mundo todos os anos, 10 milhões. 20% disso poderiam ser evitados se as pessoas não fumassem, se a gente, se os programas de controle do tabaco e da tuberculose convivessem e se falassem. E isso não acontece. E a outra coisa, nós aqui já, o programa está sendo super útil em termos de passar informação, mas eu acho que tem que haver um investimento das autoridades públicas, sobretudo ligadas à saúde, que comunicação é importante. E comunicação contínua, né? Contínua, não é só na campanha do dia 24 de março. A gente tem que o tempo todo dizer que é importante informar. Então, a gente pega, por exemplo, o Leão de Ouro, que é uma premiação que se dá na França aos melhores filmes publicitários. O Brasil ganha prêmios para caramba, porque sabe fazer propaganda. Por que a gente não sabe fazer, ou não quer, ou não investe, em fazer propaganda, entre aspas, comunicando saúde? Não é? É, saber a gente sabe, agora precisa colocar em prática. Investir. Investir, é verdade. Ana, você queria fazer um destaque também. Eu queria fazer dois destaques. A gente falou da identificação do paciente e também a questão da fazer a vigilância dos contatos. As pessoas que convivem, que moram na casa de alguém que tem tuberculose, também devem ser examinadas, aquilo que a gente perguntou. Porque elas têm mais chances de desenvolver a doença ao longo de um tempo. Então, elas podem, sim, fazer o teste e aí elas podem tomar uma medicação para prevenir que ela também venha a desenvolver, já que ela estava convivendo com aquela pessoa que estava transmitindo diariamente para ela. Então, ela realmente pode, daqui a pouco, desenvolver a doença. Então, existe a prevenção para o contato interdomiciliar. Ou aquele que trabalha também ao lado da pessoa que convive seis horas diária com aquela pessoa que estava lá tossindo, tossindo, sem saber quando viu aquela pessoa que tinha tuberculose. Então, essas pessoas precisam ser examinadas. E até porque pode se descobrir um outro caso. Às vezes, um que está com tuberculose, ele descobriu onde é que ele pegou. Na casa dele não foi, pode ter sido no trabalho. E aí, a gente vai em busca, até num caso índice, uma criança que tem tuberculose, possivelmente tem um adulto, né, que tem a tuberculose. Aquela história que eu comentei da creche. A criança, a mãe viu que a criança tinha um problema quando foi identificar onde é que pode ter sido. Era na creche. Então, isso é importante, é o controle de contato, examinar os contatos e fazer o tratamento da possível tuberculose latente, que é aquela que fica guardada de quem teve um contato com a pessoa que tem tuberculose. Pois é, sem querer te cortar, mas é porque às vezes a gente fica nisso aqui, né? Ah, o doutor Alexandre está com tuberculose, eu não quero nem chegar perto dele, não sei o que, não sei o que. Às vezes ele pegou de mim, né? Porque estava lá e tal. E essa coisa do controle de contato que você está falando. Não seria o primeiro caso, não. Não é? E aí, olha só. Desculpa. Pois é, porque isso é importante. E aí, aquilo que eu falei, é o alerta de quem está na sua casa, que está convivendo com você, que está doente, ou que tira a licença do trabalho. Tira a licença, ficou um tempão em casa, por que que ficou? 15 dias, o médico deu 15 dias de licença, por que será? Buscar, buscar saber, mas buscar saber sem o preconceito, tem que querer mandar embora até para poder se identificar, alguma questão que pode ter trazido para dentro da casa. Então, é importantíssimo a gente saber esse olhar sem o preconceito, né? E a contribuição da população no apoio aos pacientes que têm tuberculose, que a gente tem muito, como a gente falou. É uma questão que tem a questão do pobre que tem, e aí ele fica mais envergonhado, e aí ele não tem. Então, a gente tem encontrado muito apoio nas instituições religiosas, que apoiam, que podem ajudar em cesta básica, no que puder. E até mesmo na questão do apoio, minimizando o estigma dele, tá? Ele fica pior, ele fica mais deprimido, porque ele tem tuberculose. Então, esse apoio é importantíssimo. É, e essa é uma coisa bacana, porque tantas instituições religiosas, né, tem apoio mesmo, né, apoio psicológico, apoio de assistentes sociais, etc. Apoio da comunidade religiosa para informar, para estimular a pessoa que tem o problema para não parar com o tratamento, né? E para estimular nessa questão do controle de contatos também. É mais um papel social que essas instituições efetivamente podem e devem prestar. E para diminuir o estigma, é bom a gente frisar que a gente disse que o tratamento estava seis meses. Mas, se você começou o tratamento hoje, em torno de 15 a 30 dias, a chance de você passar doença para alguém já é praticamente zero. Há estudos que mostram que até dois meses você ainda pode passar doença, mas é zero. Então, o importante é diagnosticar, como a Ana falou, o mais precocemente possível. Começou a tratar, fez o diagnóstico, começa a tratar também imediatamente. Três semanas a um mês, você já não está transmitindo. Se estiver se sentindo bem, pode até voltar ao trabalho. E não vai ter problema nenhum. Só tem que continuar esse tratamento até o fim para matar completamente a bactéria. E aí, efetivamente, ficar com saúde. Gente, muitíssimo obrigada pela presença, pela troca de informações preciosas aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui comentando, falando, divulgando, que a nossa necessidade grande é essa, de ter voz, que as pessoas ouçam e saibam um pouco mais sobre o tuberculose. É isso aí. Termina o programa. Termina o programa. Obrigada mais uma vez a vocês. Obrigada a você que participou com a gente. E vamos ouvir ainda um pouquinho de boa música com a Daniela Lima. Tais. Tais. Como pode, Senhor? Me amas assim como sou. Não tenho melhor para te dar. Reconheço na animia. És a minha porção. És o meu bem. O que seria de mim sem o teu olhar? O meu falar, o meu pensar, o meu deitar, o meu levantar, tudo o que há em mim, entrego a ti. És meu Senhor, meu Deus. Tudo o que eu sou é teu, e o que tenho não é meu. O meu respirar vem de ti. Minha família consagra a ti. Tudo o que eu sou é teu, e o que tenho não é meu. O meu respirar vem de ti. Mude, tente mudar. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Amém.